Conjunto Okawa, lindo, 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 lindo. Passei aqui à vontade, brinca. E primeira coisa, eles usam 100% algodão, gente. Maciez garantida pra você. Segundo ponto importante, a preocupação com o acabamento das suas toalhas. Olha, não só a preocupação com o acabamento estético, mas a preocupação principal da Kasten é que este acabamento estético não interfira no seu conforto. Presta atenção nisso aqui, tem 70 de largura por 1,40 de comprimento. É uma toalha maravilhosa. Percal, 180 fios, fio penteado, não sai bolinha. Detalhe, esse jacar aqui, o jacar o que é, Paloma? O jacar é essa brincadeira que eles fazem com relevo na toalha. Você percebe que não tem outro tecido, olha. É a tinta impressa no próprio tecido. Você tem aqui mais durabilidade e um conforto garantido. Não tem nada aqui, é o próprio algodão tingido e aí eles fazem um corte pra que o coração fique um pouco mais fundo e o algodão se sobressaia fazendo um relevo que dá todo o charme nesse conjunto local. Essa aqui é a toalha de banho com estampa. Olha que bonita que ela é. Também com 70 por 1,40. E para as toalhas de rosto, que tem 50 por 80, esse é o tamanho dessa toalha de rosto. Aí temos aqui a vermelha também neste tamanho. E para completar, você tem o piso com também o corte e o acabamento final em jacar. Olha, aqui na pontinha você percebe que houve um corte até com o piso. A casa tem que ver assim um super cuidado. Vest Shop TV, sua loja na TV e na internet.